De 57 e 3 minutos para uma, um problema sério e recorrente tem colocado em risco a vida de quem trafega pelas ruas das cidades e rodovias do nosso estado. Animais soltos na pista, coisa muito séria. Ultimamente, o número de apreensões em animais em situação de risco vem aumentando. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, balança aí. Em um único dia, o batalhão de polícia rodoviária recolheu oito animais em rodovias sergipanas. Esses três aí estavam passeando pela Avenida Lauro Porto, em Nossa Senhora do Socorro. Segundo o comandante do BPRV, as outras apreensões ocorreram em Lagarto, Itaporanga, Moita Bonita, Malhador e Riachuelo. Normalmente, à noite, quando ocorre a maioria dos acidentes, o animal se encandeia pelo farol, tanto do veículo ou da motocicleta, e normalmente ele vem para cima do veículo. Os acidentes com os animais, quando não levam a óbito, trazem graves consequências e sequelas gravíssimas. O coronel Dene também fala sobre os locais onde as apreensões têm ocorrido com maior frequência. Até o semestre passado, o local onde mais apreendíamos animais era aqui na SES 100, próximo a Pirambu, Barra dos Coqueiros. Mas agora, a 270, ela tem se apresentado como uma rodovia onde os animais estão sendo encontrados com maior facilidade. Os animais apreendidos são levados para um curral em Aracaju, onde são avaliados por um profissional e recebem cuidados. Deixar animal solto em rodovias é crime previsto pelo artigo 31 do Código de Contravenções Penais. O proprietário pode ser punido com multa ou penas alternativas. Quando o cidadão se coloca como dono do animal, é feito um termo para ele, que ele assina, responsabilizando-se sobre o animal, e é feito um TCA, um termo circunstanciado de ocorrência, que é encaminhado para a promotoria da comarca onde o animal foi recolhido. E aquela coisa teórica, em tese, seria assim, o animal racional cuida do animal irracional, mas muitas das vezes o animal irracional tem muito mais racionalidade que o racional. Então, você que é proprietário do animal, você é responsável pelo animal, certo? O animal racional e irracional. Às vezes se confundem tudo, Deus do céu. Um mil...